Casino Dez e de um Quando é que eu vou tomar? E os cabezas? E o que eu vou fazer? E o mesmo? Tem a casa para ele! Mais um passeio! Quando é que eu vou tomar? E nós vamos pegar! Dez e? E... De não deixar a gente para não pegar. É tudo bem, não? É tudo bem. amém e aí aí e aí e aí e aí e aí o o o o o o Vamos lá, vamos lá. o que é? não vou fazer isso A good A good A good A good Anyhow A last forty seconds Attack quer Good A good A good A good Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.